A CIDADE NO BRASIL Munte a Tof. FUNIADOS AMIG pessoamoos!! Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 10, 10, 10, 10, 10, 10. Olha rápido, aqui. E aí, olha! 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 O que é isso, chimpancê? Dá-me a mão, que me dá a mão! O que é isso? Não, 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 não! Não, 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 não! E o Rio de América dos rudos, cabrões! Aí! Por que eu me faz plástica, puto, hein?! Que bé! Deixa, deixa! Espérate! Espérate, meu cinto, calmeira! Espérate! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos É melhor. É melhor. É melhor. É melhor. Mais eu não. É melhor. É melhor. Aplausos Música Música